Pra essa trança eu vou trazer uma faixa de cabelo lá da frente, não precisa ser em triângulo Agora eu vou pegar uma mecha de cabelo na lateral, coloco dois dedinhos aqui ó, de baixo pra cima Passo com o dedo do meio por baixo da mecha principal e trago a ponta dentro daquela argolinha que eu formei com os dois dedinhos Seguro ali, vou reservar Pego uma mecha de cabelo do outro lado, faço a mesma coisa Dois dedinhos por baixo daquela mecha menor, por baixo da mecha principal Com os dois dedinhos eu puxo a ponta Vou repartir a mecha principal em duas partes Vou passar as duas mechas que ficaram lá nas laterais por dentro da mecha principal Vou puxar as argolinhas que formaram, colocando dois dedinhos lá dentro E trazer essas duas mechas por dentro delas Ajusto, aperto tudo certinho Vou tirando os fiapinhos E vamos começar novamente Trago uma mecha lá da frente Penteio, passo serinha, tudo o que precisar Dois dedinhos por baixo da mecha E a mecha por baixo da principal Aqui eu tô pegando toda, tudo, ajuntei tudo na mecha principal Segurei lá E faço a mesma coisa deste lado Dois dedos Passo a mecha pequena por baixo da grande E trago a pequena por dentro da argola Vou repartir em dois A mecha principal abri Peguei as duas mechas laterais E passo por dentro da principal que eu abri Vou puxar as duas argolinhas que eu fiz aqui em cima Coloco dois dedinhos lá dentro E trago essas que eu estou segurando aqui Que entrou por dentro da principal Trouxe pra cima Ajusto, acerto, ajeito Tiro todos os fiozinhos que estão aqui Que grudam aqui, que estão me atrapalhando E vou mais uma vez E começar tudo de novo Se pra você está bom aqui E você passa o elástico Ou se você preferir Você pode colocar a... Continuar fazendo essa trança até o final Coloque um adorno da sua preferência E curta a sua trança Aqui, gente, eu fiz no cabelo todo Fica um rabinho de cavalo Só colocar o adorno da sua preferência E escolher o jeito que você mais gosta Não se esqueça de deixar o meu like lá embaixo E comente qual dos dois jeitos você gostou mais Muito obrigada por assistir E até a próxima E até a próxima E até a próxima